Ricardo Alface é o novo anjo da semana. Ricardo vence a prova do anjo no BBB 23 e ganha imunidade surpresa no paredão. Brother foi o único a achar o card na última piscina na disputa com Domitila Barros e Marvila. Ricardo ganhou a prova do anjo Always, do BBB 23, neste sábado, 25 de março. O anjo é autoimune, mas os brothers ainda não sabem. O biomédico colocou Bruna Grifal e Larissa no castigo do monstro. Cada uma perdeu 300 estalecas. Além disso, Ricardo escolheu Domitila Barros e César para o almoço do anjo.